Quem visita os paraísos do Agreste tem diversas opções de hospedagem, desde as mais luxuosas até as mais simples, como é o caso desta, onde passamos a primeira noite na cidade de Pacífica. O contato com a natureza é um dos principais atrativos da pousada Pedra da Boca, onde logo pela manhã os hóspedes são recebidos por anfitriões especiais. No café da manhã, além de comidas típicas do Nordeste, uma iguaria bem característica de Pacífica, o Croissant, que tem origem francesa, mas que aqui ganhou um toque especial segundo o dono da panificadora Paris. Não se faz croissant como se faz aqui em Pacífica? Em nenhum outro lugar, só na Paris Manificadora. O Croissant de Pacífica pode ser saboreado de várias formas, doce, salgado, com recheio ou sem recheio. Por causa disso, não poderia ficar de fora da Fantur. São deliciosos, tanto os salgados como os doces. Minha preferência aqui é o de chocolate, maravilhoso. O único problema da viagem é porque a gente não para de comer de tantas delícias que o Agreste está nos oferecendo. Mas, voltando para o café da manhã na pousada, a refeição foi a preparação para a primeira atividade do dia. O destino agora era a zona rural do município. Neste cenário, formado por rochas gigantes e a vegetação caatinga, os turistas são convidados a fazer a trilha dos cocos. Para quem gosta de adrenalina, há instrutores preparados para a orientação no rapel. A prática deste esporte é comum por aqui, principalmente na Pedra da Boca, que já fica no município paraibano de Araruna. Mas a erosão, que dá nome à rocha, está de frente para o território potiguar e ajuda a compor o cenário. Esse roteiro, paraíso do Agreste, veio solidificar ainda mais essa questão desse turismo de aventura. A gente aqui é o maior polo de turismo de aventura do Nordeste e a gente só tem crescido muito, graças a Deus, trabalhando com muita segurança dentro das normas. E o crescimento está em função disso, do trabalho bem realizado com segurança. O passeio é acompanhado por condutores, que foram formados recentemente pelo SEBRAE. Pessoas da própria comunidade pacífica, com jovens e adolescentes do nosso município, que fizeram os cursos pelo SEBRAE e também pelo IDEMA do Rio Grande do Norte. O grupo do FANTUR fez apenas um trecho da trilha, já que na agenda havia várias atividades pela frente. Mas foi o suficiente para os agentes de viagens se convencerem que este é um roteiro para turista nenhum colocar defeito. A trilha é maravilhosa, o local é muito bom, muito bonito, uma vista fantástica. E o que está me impressionando mesmo é a organização dos municípios, dos três municípios que se uniram para fazer um roteiro integrado. E a equipe muito boa, muito qualificada. A gente está vendo assim, eu estou me sentindo assim num turismo, num local de turismo com uma frequência muito grande da qualidade do serviço, entendeu? Então, estão de parabéns e com certeza a gente vai comercializar esse roteiro. O passeio na trilha dos cocos foi encerrado com música. Hora de voltar para o ônibus e admirar um pouco mais da paisagem. A parada agora é no restaurante de Seu Tico, uma figura bem conhecida e querida da região. O estabelecimento dele já fica dentro do território paraibano, a 100 metros do Parque Estadual da Pedra da Boca. Turismo aqui não tinha turismo, né? Em 88 eu comecei dando apoio ao pessoal da universidade. O pessoal vinha para acampar, aí eu deixava para a barraquinha e fomos começando a trabalhar com turistas de quê? Alunos, né? Aulas de campo. Isso aí foi desenvolvendo assim, foi de boca a boca, foi aumentando, aumentando, certo? E hoje nós temos já um turista mais avançado. Com a chegada do SEBRAE, agora com esse apoio que a gente está dando, aumentou mais o turista, uns quatro anos para cá, vem aumentando mais ainda o turismo. Em 2000 foi fundado o Parque Estadual, aí foi aumentando mais ainda. A gente precisa estar melhorando, cada dia que se passando, melhorando mais. No restaurante de Seu Tico, além de provar mais delícias, o grupo ainda assistiu a apresentações de fantoches. Eu participo aqui no meu trabalho, é por lá, aí, oito, oito, oito. Para Seu Francisquinho, a criação do roteiro Paraísos do Agreste vai fazer com que o trabalho dele seja valorizado. A cultura de Pacifica é uma coisa que vai se levantar e eu estou convidado para sempre aqui e lá fazer uma apresentação. Além de Seu Francisquinho, outros artistas também devem lucrar com a iniciativa. O artesanato de Passa e Fica faz parte do roteiro. Os trabalhos ficam reunidos na Casa do Artesão Selma Lisboa, onde o turista pode conhecer as produções em madeiras, pintura, pano e muitas outras matérias-primas. O destaque é o frivolité, onde é possível também participar de oficinas. O frivolité é uma técnica de origem francesa. É uma arte que é feita totalmente manual em todo o Rio Grande do Norte. Só a cidade de Passa e Fica está ainda com essa atividade em andamento. Não existem outras cidades. participam sempre de feiras a nível do estado. E não tem outra cidade apresentando essa tipologia. Só passa e fica. Essa experiência delas também ensinaram técnicas de bordado, de frivolité. Hoje em dia existe no turismo um segmento chamado turismo de experiência. É onde você vai aprender a fazer o artesanato e leva para casa. E as pessoas estão vindo para fazer isso. É muito legal. Na hora de fazer compras, os visitantes têm como opção também conhecer a fábrica de roupas infantis Daia, que recebe grupos a partir de 10 pessoas. A gente já recebe, não de forma tão organizada, grupos que querem conhecer o nosso trabalho. Então a gente tanto vai receber para atendimento de vendas, como a gente vai receber também para atendimento de visitação, para conhecer todo o processo produtivo da confecção, como para a realização de oficinas pedagógicas. Na próxima reportagem, vamos dar adeus à Passa e Fica, para conhecer os outros paraísos do Agre. Minha vida é a dar por esse país, para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras...